No vídeo de hoje vamos abrir 100 armaduras, até sobrar 24 armaduras aqui porque a gente tá indo fazer aquelas 3 aberturas diárias até o encerramento do evento de restituição de armadura Bem-vindos, cavalheiros da Amazonas, a mais do canal do Land Sancti Awakening Vamos conferir a minha sorte, se eu vou conseguir pegar algumas peças adicionais do nosso Gold Yoga ou até mesmo da Pandora, que eu aguardei aqui esse momento para ver se vai vir alguma peça dela ou não que eu só consegui duas, então bora lá conferir aí como que tá a minha sorte nessas armaduras Começamos com uma peça, beleza, vamos contar aqui quantas peças que eu vou conseguir também Lembrando que se vir aqui essas peças aqui de classe A e classe B é muito bom para virar o que? Virar poeira né gente, duas peças, vamos prosseguindo aqui, duas peças, show de bola Eu posso conseguir fragmento do Wicked Divino aqui também né gente Conseguindo fragmento do Wicked Divino eu vou conseguir despertar o meu também O meu falta talvez duas, dois frags, vamos ver, ali foi flopadíssimo hein Alto Zorical aqui uma peça só Duas peças Isso aqui vai dar uma demorada hein Poxa Lembrando que o drop rate aqui, se eu não me engano É 10% de chance pra você conseguir uma peça, três peças de ouro Sendo que é 1% de chance pra você conseguir a peça definitiva né Tenso pra caramba aqui conseguiu as nossas pecinhas Por enquanto veio três Mas eu tô acima da média aqui né Do que eles falam que é pra conseguir S Inclusive eu deveria aumentar o drop rate aqui né Do Zest que é tanto Cavaleiro West que nós temos aqui Ó veio o Diarys, então temos quatro peças Atualmente Hum, nada Depois a gente divide isso tudo velho Divide isso tudo Cinco Temos aí mais uma ali pra dividir Aqui é tudo pra dividir né velho Ó três peças, cara Se vir três peças pra dividir ali de bronze Show de bola viu Ó veio um fragmento do Wicked Show de bola Vamos lá Que meu Wicked eu despertei ele Mas falta Ok, eu fiz a armadura Mas falta Pegar Os fragmentos dele né Vamos ver aqui Mais ali um Wicked Nada, nada Cara, vim fragmentos de classe A e D velho Isso aí é Isso aí força amizade gente Força amizade Colocamos aí Ó três peças Show de bola Até que dá pra conseguir uns flags aqui adicional né Pra você juntar Pra conseguir mais uma cópia do personagem também né É uma opção mais interessante Ó por enquanto cinco peças Parou Divinhece Nossa O Divino Zoricalco Divino já pronto né Ó duas peças Ó três peças Cara, vim três peças Muito bom velho Tinha uma peça aqui pelo menos Eu acho que é quase um Oricálco Divino né Eu não lembro da Os valores das peças Separado né Beleza Dei Tex ali Saudade da minha Tex Fazer umas gameplay com a Tex Vamos lá Vamos lá Vamos lá Parou mesmo Divino né Ô GT Me ajuda nisso daí Vai Eu sei que tá vindo uma boa quantidade de pecinhas aqui Mas eu quero um frag do Iki Ou pelo menos Uma armadurinha aí da Pandora Ou do Yoga Dourado né Ó Vem aqui capacete de Libra Então temos seis peças Até o momento Matematicamente falando Eu deveria conseguir aqui Doze a treze peças Sendo que uma a duas delas Tem que ser pronta né Aqui eu não sei Já divide Ó Vem aqui o Araxique Beleza Ó Vem aqui outro de Libra Então vamos pra oito peças Ó Já melhorou bastante Esse drop rate Nove peças Caramba Cara Nove peças Já estamos na metade Chegando a metade A gente tá com drop rate Com o dobrado né Então a GT aí Deve ter Sempre foi acima de dez por cento Véi Pra mim sempre foi acima de De dez por cento Aí Onem Como você faz pra conseguir Conseguir todos os CRs Ó o bracelete Mas eu já tenho o bracelete Não acredito que venham repetir Eu acho que já tenho Dez peças Da Pandora Só que aí o que que faz Eu costumo trocar Quando vem na troca limitada Só quando tem restituição E vou juntando uma poeira Todas as armaduras Vocês terão A qualquer momento No jogo Tá Peitoral de saco Temos doze peças Então você vai abrindo aqui Vai pegando Alguns balzinhos Vai dividindo No sistema vai ter tudo Mas você consegue Um a dois por mês De boas Dependendo aí De sua restituição Aqui a sorte é Um pouquinho mais equilibrada Ela tá acabando Falta aqui umas 30 armaduras Ó o greve de aquário 14 armaduras Então a gente já tá Acima aí ó Tô gravando esse vídeo Em live Inclusive se você não me segue Na live Link na descrição Da minha Twitch Tá certo? Que a galera tá falando Que ó Veio um frag do Iki Que a Zarin mandou Aqui na live Então já vou conseguir Despertar o meu Iki divino Também Se a galera tiver doado Era pra mim Que eu pedi no auxílio Da legião Mas o Iki divino É mais fácil Conseguir fragmento Eu acho Não sei Galera da pô É mais fácil Conseguir fragmento E no Ioga dourado Eu vou conseguir Mais uma cópia dele Também talvez Porque eu tô com 130 fregs Do Ioga Não, mas a gente Gasta 40 40 Ombreira de virgem Tá vindo ali Bastante do Ioga dourado Continuando aqui Ah, agora veio o Júnior Vamos continuar Falta Os 20 aqui E aqui Já falaram O meu planejamento Pra vocês O próximo É o CR É do GM Eu vou equipar Do GM Que vai vir aí No final de julho Pra guardar Para o nosso amigão Orfeu Que dependendo Dos dois personagens Novos que lançarem Um Aldeba divino A gente já sabe Tem um outro aí O Orfeu Ele deve Tem grande chance De se tornar o meta Aqui no global Também Então Por isso Que eu vou juntar Depois ao Minus 16 peças Que deve chegar Em setembro Minus Então já passando Aí pra vocês A ordem Dos lançamentos Dos próximos CR Pô Não veio nenhum Gold Yoga Rompado Espero que venha Aqui ó Se vim duas peças Pelo menos Já tá bom Duas peças Tem certeza É forçar amizade Com o IGT Mas a gente Ainda não sabe Na toca limitada Se vai vir O Yoga Dourado Ou não Espero que venha Pra fazer uma restituição dele Pegar 10 armaduras Abrir 10 armaduras Então 25 24 Vamos até 21 Vamos até 21 E aí a gente vai guardar Agora pro Gold Yoga E o GM A gente abre Normalmente Então vamos conferir O tanto de itens Que eu tenho aqui Beleza Mas antes que eu apresento Aqui Não esqueça Daquela parte De dar o XP Pro canal E pro vídeo Com seu like Sua inscrição Se possível Compartilhar E também Caso você for utilizar Algum do Os links patrocinados Do canal De emuladores LD Player Ou comprar alguma coisa Da Amazon Link na descrição Também Beleza Então vamos ver aqui Pandora Ela vai ser acrescentada Aqui a Pandora Eu tenho o suficiente Pra pegar a Pandora Mas Eu gosto de comprar Quanto falta duas peças Beleza Porque eu tenho duas dela Então Vai ser mais fácil Gold Yoga Parabéns Aqui ó Viu Veio a peça repetida Nada a ver Nada a ver GT Nada a ver Vamos ver aqui O código Que eu tenho Pra dividir Não é código Se não É salvamento Qual que ele chama Salvamento Isso aí é o que eu consegui Abrindo hoje Ó Bacana Bacana Ó o tanto de A e B Aqui ó Vamos somar aqui Todos A e B O tanto que eu consegui Aqui ó Ó vamos ver aqui ó Uma pecinha É uma só né Aqui ó Essa daqui é 150 Mas tem uma peça Eu acho que custa mais caro Não Agora eu não lembro Deixa eu ver aqui Se todos são o mesmo preço Cara Não Esse aqui te sai né É todos são 150 Aqui né Então olha o tanto de poeira Que eu vou conseguir Então vamos lá Divisão rápida Pum Vou ganhar 33 mil Ah velho 33 mil 34k De poeirinho Show Então olha o tanto de poeira Só tem que esperar GT GT As merda desse negócio Vamos Agora ver como é Se eu já consigo Despertar meu Ike Divino Aqui Cara vocês estão ligados né Aí eu finalmente Vou poder utilizar O meu Ike Divino Ó Pouca coisa em Pronto ó Ike Divino Finalmente despertado Eu vou remanejar As skills dele aqui Beleza Mas eu não vou fazer Isso agora em vídeo E vamos ver aqui Os meus fragmentos Como é que estão Do meu Ike Divino Ó O Ioga Dourado Tem um 140 Mas eu não vou gastar Por causa Senão eu não desperto ele Quando aparecer né Vai que E é isso Então é isso Carvalho dos Amazonas Finalmente despertado O meu Ike Divino Eu espero muito Que vocês Tenham curtido A vibe do vídeo Veio aí a minha sorte O drop hit Eu achei que ficou Bem da hora E comenta aí Qual é o hype seu Do Ioga Dourado Você vai testar ele ou não Lembrando que eu postei ontem O vídeo Deu fazendo A review né Os primeiros comentários Do que eu achei Do Ioga Dourado Se você não viu Link nos cards E até o próximo vídeo Valeu E fui Tchau Tchau Vamos lá.